Música Pesada, boa tarde pra vocês aí. Tudo bom? Beleza? Pesada online aí, beleza? De boa também? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui a aula, enfim, surubalística da professora Jancarla, não é verdade? Sobre aqui em redação, olha só. Agora pode? Ah, então beleza, agora tá permitido. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui, certo? Sobre a parte de vírgulas, legal? Legal? Enfim, a gente vai trocar uma ideazinha sobre isso aí, que como a Jancarla tá falando pra você aqui agora, certo? Que é muito importante aí na utilização da, enfim, redação, não é verdade? Então assim, pra escrever aí um texto bem organizado, bem escrito, enfim, assim, que tenha uma tendência ali à estruturação legal, as vírgulas são essenciais, não é verdade? Então, você que manja de utilizar a vírgula, não é verdade? Você sai colocando ela assim, enfim, aonde você acha que ela tá lá no texto, não é? Então assim, a vírgula é algo extrema, absoluta e indiscutivelmente importante, não é verdade? Então, o problema é que você tem, assim, só umas 300 e duas regras de vírgula, então é bem fácil de lembrar. Legal? Então como é que você faz isso dentro do texto? Cara, vou tentar passar aqui um macetinho pra você, legal? Relacionado principalmente às expressões, assim, que estão, enfim, ligadas a questões explicativas, a posto, a vocativo, as expressões que estão deslocadas, termos que estão interligados ou intercalados, legal? Que é mais ou menos o que você usa, geralmente, dentro de redação e também aquilo que você acaba fazendo ali, enfim, na resolução de algumas bancas. A CESP adora cobrar esse tipo de coisa, né? Ela sempre coloca lá, se eu tirar essa porra dessa vírgula aqui, vai mudar o sentido da frase, a correção gramatical vai se alterar, certo? Então, esse tipo de questão, ela é recorrente pra caralho, tem que saber, então, utilizar aí certinho, certo? As vírgulas, não é verdade? Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó, falando sobre vírgulas, legal? Vamos pegar aqui, ó, certo? A primeira expressãozinha louca aqui, ó, das vírgulas, legal? Pontuaçãozinha aí, bem legalzinha pra você, ó, o que a gente vai falar aqui das vírgulas? Cara, tem várias maneiras de estudar vírgulas, eu acho que a mais fácil delas é aquela que você consegue relacionar a utilização das vírgulas, aquilo que a gente chama lá de elementos sintáticos da frase, ou seja, se você consegue perceber que tem um elemento lá que tá, enfim, deslocado, né, não tá na ordem direta, legal? Se tem alguma coisa que, enfim, necessita, né, realmente, da vírgula, se a vírgula ali, naquele caso, ela é facultativa ou não, ou seja, na realidade, pra você usar a vírgula, o mais interessante, o mais, assim, tesônico de tudo é você decorar a regra? Claro que sim, óbvio, mas o mais mesmo, de verdade, é orgasmático, cara, não é você decorar a vírgula, cara, é você saber utilizar a porra da vírgula dentro de alguma, né, enfim, questão, não é isso da CESP, né, tia? É isso aí. Cara do tia é impressionantemente animador, né, tia? É isso aí. É. Aham. Tesão. É isso aí. Então, olha só, o lance aqui que eu vou passar pra você em primeiro lugar, certo, é que acontece, né, enfim, com mais frequência, olha lá, é quando as vírgulazinhas, certo, elas estão, né, numa frase que apresenta, uma oração, né, que apresenta aqui, ó, a ordem, olha lá, direta, legal? É, Zelda, o que que é essa porra dessa ordem direta? Ó, é quando você tem, certo, o sujeito, legal, o verbo e depois os complementos, né, enfim, assim, na mesma ordem, legal? Então, ó, você tem lá a famosa ordenzinha, né, com sujeito, verbos e complementos do verbo, beleza? Ah, então, tudo isso eu posso separar com vírgula, certo? Não, né, Anu, não pode, isso aqui você não pode colocar vírgula em lugar nenhum, certo? Eu posso separar o sujeito do predicado com vírgula, sujeito do verbo? Não. Posso separar o verbo dos seus complementos com vírgula? Não, também. Posso separar o verbo, por exemplo, do seu adjunto adverbial com vírgulas? Opa, aí já dá, né? Certo? Posso separar o verbo lá de um predicativo, por exemplo, lá do, né, enfim, do objeto, do verbo? Também dá? Então, assim, não é todo termo, né, enfim, que você não vai separar aqui, nesse caso, o sujeito, o verbo e o complemento, certo? Eles podem ser separados com vírgulas, dependendo, é claro, né, enfim, assim, da organização da frase. Então, ó, pegar uma frase bem retardada, assim, olha só, bem idiota, olha lá. Colocar aqui um sujeito, ó, o tchê, certo? Ó, um verbo, é, e um complemento, que é esse aqui, ó. Tesônico, olha que beleza, o que você achou da frase? Olha que bosta de frase, tá vendo? Mas aí, cara, você consegue compreender que é isso que eu tô falando aqui, o tchê é tesônico, olha que beleza. Aí você vai achar o sujeito, cadê o sujeito? O tchê, tá aqui, beleza, o verbo, é, legal, então, sujeito, né, o verbozinho, e o complementozinho, nesse caso, ligado ao sujeito, né, porque é um verbo de ligação, essa porra, ainda é isso? Muito bem, posso separar esses termos com vírgulas? Posso colocar o tchê vírgula, tesônico? Pode colocar o vírgula, tchê vírgula, é vírgula, tesônico vírgula? Não, né, não dá. Cara, não dá pra colocar vírgula em lugar nenhum, você sabe disso. Agora, se eu pegasse essa mesma frase e colocasse aqui, ó, tesônico, é, utchê. E aí, daria pra colocar essa frase desse jeito aí ou não? Daria também pra escrever assim, você não escreve essa frase desse jeito, dá pra escrever. Agora, nesse caso, em algum lugar a vírgula é obrigatória, o que você acha? Eu obrigatoriamente preciso colocar a vírgula? Não, tipo, você tá deslocando um termo lá, você tirou lá o predicativo, né, colocou ele antes do sujeito e tal. Tudo bem, você até pode colocar, isso que eu quero saber, ó. Eu posso colocar a vírgula aqui ou não? Ou ela é proibida, assim, tipo, você colocou e falou, puta, que cagado que eu fiz. E aí? É isso que você fica na redação, né, você fica lá escrevendo, ó, Giancaro tá falando agora pra você, ele é verdade, né. Você tá lá, você escreve o texto, cara, certo? Você coloca a ideia no papel, é tesão, assim, você até tem uma ideia, né, enfim, lá, né, bem massa pra colocar lá e tal, manda ver, legal. Aí, na hora que você olhar aquilo, tá, vamos lá, vamos passar limpo agora esse negócio. Você fica olhando pra frase, a frase fica olhando pra você e você fala, então, tem vírgula nessa merda ou não tem vírgula? Será que eu posso colocar a vírgula? Esse tipo de questionamento é que você não pode ter, cara, pra não errar, certo, justamente esse tipo de questão aqui, ó. Nesse caso aqui, essa vírgula aqui, ó, então, tesônico, vírgula, não pode colocar a vírgula aqui, legal, não posso separar esse termo aqui e tal, mesmo com o deslocamento desses elementos ali, beleza? Então, ó, a regrinha geral, ela vai valer quase sempre. Sujeitinho, verbozinho, complementezinho, você não pode separar eles entre si. Agora, se houver, se houver algum elemento, certo, deslocado de valor adverbial, se houver algum elemento deslocado de valor, né, enfim, topônimo, lá, por exemplo, cascavel, lá da vida, lá da cidade, vírgula, primeiro, degosto. Quando houver algum desses termos, aí esses termos, sim, você pode separá-los, você pode, enfim, limá-los lá com a vírgula, legal, dentro da frase, beleza? Então, ó, vamos aqui para, enfim, um macetinho muito legal para você, que é o seguinte, olha só, quando a gente fala aqui da vírgula, a gente vai falar aqui a vírgula, ó lá, a vírgulazinha, ela tem aqui uns macetinhozinhos bem interessantes, você pode utilizar, você nunca vai mais se esquecer deles, certo, eles sempre vão fazer parte de você, você vai tatuá-los na sua cara, olha só, você vai ver aqui que eles são bem legais. Mas, cara, não esquece mais deles, pede para a namorada tatuar, né, enfim, em lugares não muito pudentes, legal, pede para o namorado colocar no lugar também surubalístico, legal, ó, daí você não esquece. Cara, a vírgula é 10, tá vendo, 10, mas não é 10 escrito com D, E, Z, legal, senão daí você vai dar cagada nessa merda, é 10 com esse Z tudo aqui, ó, e S no final, 10, legal, então aí, ó, esse esquema da vírgulazinha. Ah, Helder, nossa, me ajudou muito, agora eu sei a vírgula. Calma, né, cara, você tem agora que saber o que significa cada uma daquelas letrinhas ali. A primeira você já sabe, e a última também. O problema são tudo esses Z aqui e o I, e é justamente nesses elementos que as bancas, principalmente CESP, por exemplo, César Grand Rio gosta de fazer isso também, FCC e tal, enfocam, né, as suas cobranças de vírgulas nas provas de língua portuguesa, legal? Então, ó, o macetinho que eu dou aqui para você, ele, embora seja muito Mega Master, Giga, Pica, Nano Simples, ele é muito útil, muito legal, porque você consegue lembrar na hora da precisão lá, né, em fim da prova, certo, né, em fim da utilização dessas vírgulas aí, beleza? Então, vamos lá, o deslocamento, que é o D ali, certo, quando você usa ele, olha lá, deslocamento, certo, vamos lá, deslocamento. Mas, Helder, o que é um deslocamento? O que serve isso? Ah, deslocamento de algum termo dentro da oração, legal? Algum termo que aparece deslocado. Qual termo? Qualquer termo? Geralmente vão ser termos de valor circunstancial. O que significa isso na tradução para a linguagem dos manos? Termo de, enfim, circunstancial. É um adjunto diverbial, legal? Adjunto de palavra que tem valor de diverbos, beleza? Entendeu? Então, quando eu desloco um termo, eu estou deslocando geralmente um adverbo, legal? Ah, então o adverbo tem que ter vírgula? Pode ser? Então, vamos pegar a frase aqui, olha lá, Saí com a Jean-Cayla ontem. Né, Jean-Cayla? Então, olha, saí com a Jean-Cayla ontem. Ó, Jean-Cayla, não é verdade, né, é só uma frase, é só um exemplo. Veja, olha, saí com a Jean-Cayla ontem. Então, beleza. Cadê aqui o sujeito da frase? Quem que é o sujeito da frase? Tem um sujeito oculto aqui, né, eu, Saí, certo? Com a Jean-Cayla seria o quê? Seria algo relacionado a este verbo, Saí, não é isso? E aí, lá no final da frase, você tem um troço lá que chama ontem aqui, ó, tá vendo? E aqui também tem um ponto. Então, ó, esse ontem aqui é que tem a função diverbial, concorda comigo? Sim ou não? Claro que é. Óbvio, por que ele tem a função de diverbial? Ora, porque isso aqui é um diverbio de tempo. Então, beleza. Isso significa na prática o quê? Eu tenho lá o sujeito escondido aqui, eu tenho o verbo, eu tenho os complementos, e eu tenho a porra de um advérbio. O que que eu faço aí? Eu posso separar o sujeito do verbo? Posso sair vírgula com a Jean-Cayla vírgula ontem? Posso colocar vírgula entre com e entre Jean-Cayla? Sim ou não? Não, cara. Posso colocar vírgula, né, enfim, aqui só antes, depois do verbo? Sair vírgula com a Jean-Cayla ontem? Não também. E ficaria até engraçado falar isso. Então, assim, ó, você só pode colocar vírgula aqui, né, certo? Posso colocar vírgula esse Jean-Cayla vírgula ontem? Posso colocar desse jeito que tá aí? Não também. Aqui não posso separar nessa ordem com a vírgula. Mas se eu pegar esse troço aqui, ó, jogar aqui, antes, certo, o complemento? Sair ontem com a Jean-Cayla. A frase faz sentido desse jeito, não faz? Então, e aí? Não faz? Não, não deu de nenhum jeito. Bom, então, mas pra nós aqui tá fazendo um sentidozinho. Olha só, então, sair ontem com a Jean-Cayla. Né, Jean-Cayla? Faz sentido agora? Não, tá bem. Então, ó, aqui, posso colocar o ontem aqui? Dá pra colocar. Ele teria vírgulas ali naquele caso? Se eu colocasse ele entre o verbo e o complemento? Teria. Se eu colocasse ele aqui antes, ó, né, do sujeito aqui. Então, ontem vírgula. Sair com a Jean-Cayla. Ou seja, se você desloca um termo de valor adverbial na frase, provavelmente esse termo vai ter o quê? Vai ter a presença obrigatória ou facultativa de vírgulas? E aí? Facultativa ou obrigatória? Obrigatória ou facultativa? Se eu colocar ele aqui no começo da frase, ontem, isso aí com a Jean-Cayla, por exemplo. Lembra? É aquela regrinha lá do tamanho, né, enfim, do elemento adverbial que você tem na frase. Se você tem um elemento de uma palavra, a vírgula é obrigatória ou não? Se você tem um elemento de duas palavras, ontem à tarde, por exemplo. Olha aí, tá vendo? Foi de tarde. Ontem à tarde. Se eu colocar... Bom, agora tem três. Aí se eu colocar um elemento lá, ontem à tarde, enfim, ali, depois, às quatro horas. E aí? Esse aí tem trocentas palavras. No caso, eu posso colocar a vírgula nesse que é maior ou não? Sim ou não? É obrigatório no menor ou no maior só? Ah, muito bem. Diga. O verbo sair aqui, ó, é um verbo intransitivo? O que você acha? O que é um verbo intransitivo? Lembra? Verbo intransitivo é aqueles que não precisam do quê? De complemento. Saí com a Jean-Carla ontem. Esse verbo aqui, sair. Eu posso dizer que ele é um verbo intransitivo nessa frase? Ou seja, que o complemento não é obrigatório? Posso dizer, não é verdade? Então, nesse caso, o verbo sair é o quê? Um verbo intransitivo. De companhia, com certeza. Então, daí daria para colocar aqui as vírgulas ou não? E aí, o que você acha? Dá para colocar sair, vírgula. Qual Jean-Carla? Vírgula ontem, vírgula tarde, vírgula. Depois, as quatro horas, vírgula. E assim por diante. Você vai colocando trocentas vírgulas. Bom, assim, na teoria, você até poderia colocar as vírgulas. Na verdade, você está separando elementos adverbiais. Mas a fluência da frase, e principalmente o sentido que você quer dar para ela, é o principal, é o elemento que você tem que observar. Quer ver? É que nem eu pegar uma outra frase assim. Olha só. Vamos pegar uma outra frasezinha aqui, mais surbalística, que você vai entender. Olha lá. Estou escrevendo eu a redação lá. Então, eu... E aí, continua a frase. Eu, como alfartano, certo? Se eu não separar, nesse caso aí, com vírgulas a frase, enfim, ali, eu posso dar um sentido, no mínimo, surbalístico, na verdade, para a expressão como você não acha. A palavra, do jeito que está escrita a frase aqui, qual que é o sentido dessa parada aqui? Como é o quê aqui? É um verbo? Ou é uma conjunção? Eu, como alfartano. E aí? O que você acha? Então, parece um verbo, né? Agora, assim, se eu separo, eu, vírgula, como alfartano, vírgula, e aí, piorou ou melhorou o sentido da frase? O que você achou? Hã? Essa galera só pensa em coisas surbalísticas mesmo, fala a verdade, olha só. Então, nesse caso aqui, é mais ou menos o mesmo caso de cima. Se você deslocar os termos aqui, você traz sentidos semânticos, enfim, significativos diferentes para a frase, legal? Então, quando você tem elementos circunstanciais, as vírgulas, elas são necessárias para evitar justamente, às vezes, ambiguidades, duplos sentidos, sentidos que você não pretendia dar para a frase, legal? Às vezes, uma das maneiras de se evitar, certo? Se evitar que uma oração possua ou apresente um sentido que você não deseja para ela, é a utilização de vírgulas. Às vezes, é colocar lá um objeto direto, preposicionado, né? Ou colocar um elemento plenástico na frase, ou inverter aquela ordem lá que a gente falou canônica, né? Tem várias maneiras possíveis de você evitar isso. Mas a vírgula é uma das mais úteis. E até mesmo, enfim, tinham falado aqui, o Che falou ali, a Giancarna também falou, né? Aquela maneira de você colocar dentro de uma redação, por exemplo, um vocabulário um pouco mais elegante, sabe? Uma coisa um pouco mais, assim, tesônica ali, porque daí isso faz com que o teu texto tenha uma aparência legal para o corretor, tá entendendo? Então, o uso da vírgula, ele é, sim, mais do que necessário. Ele é útil para caramba, beleza? Então, tá aí, ó. Temos deslocamento. Vamos ver esses Es agora todos aqui, a explicação, ênfase, legal, e enumeração, beleza? Que daí é quando você tem o aposto. Então, vamos vir para esse lado aqui, vamos colocar aqui para você, olha lá, a questão ali do E, certo? Vamos colocar aqui o E. O E pode ser várias coisas ali, legal? Olha lá, esse Ezinho, ele pode estar relacionado a uma explicação, ele pode estar relacionado a uma enumeração, ou ainda ele pode estar relacionado a uma ênfase, legal? A termos nos quais você traz uma determinada ênfase para um elemento anterior, beleza? Então, o Ezinho ali, no caso das vírgulas, legal, é o mais fácil que tem para você utilizar. É um dos termos mais úteis também, até porque é ele que vai, assim, ampliar bastante o entendimento que você pode ter acerca das vírgulas dentro de determinadas frases. principalmente quando você tem aposto, o aposto que se divide em 10 mil tipos diferentes lá, né, aposto explicativo, enumerativo, recapitulativo, aposto do caralho a quatro. Então, assim, esses apostos todos aqui, esses vários tipos de aposto, eles estão relacionados a esse tipo de situação aí, legal? Então, olha só, vamos ver aqui um exemplo certo de uma frasezinha, vamos colocar aqui três frasezinhas para você, para a gente ver um exemplo de cada um desses termos aqui. Então, vou colocar lá o primeiro, Cascavel, ó, Cascavel, cidade, aprazível, olha só, aprazível, nem sei o que é isso, mas achei bonito, cidade aprazível fica no Paraná. Então, tá aí, ó, essa primeira frasezinha aí, legal? Olha lá, Cascavel, cidade aprazível, fica no Paraná. Eu posso separar aqueles termos ali com vírgulas? Eu fiz, ó, Cascavel, vírgula, cidade aprazível, vírgula de novo, fica no Paraná. O que você acha? É obrigatório ou agora é facultativo o uso dessas vírgulas aí? Ó, nesse caso, você está pegando esse termo inteiro aqui, não é? E jogando ele em relação a uma retomada aqui de um termo anafórico, não é isso? A cidade de Cascavel. Isso aí, como é que é o nome da função sintática daquele termo que está entre vírgulas ali? Para que ele serve? Hã? É um aposto, não é isso? E a função dele de aposto é o quê? Explicar esse termo anterior, não é? O que é Cascavel? É uma cidade aprazível, bonita e tal? Então, assim, ó, nesse caso aqui, ó, eu estou explicando o termo anterior. Se eu tenho isso aqui, as vírgulas, elas são ou não são obrigatórias?